Existem três coisas que não podem ser interrompidas, o sonho dos homens, o fluxo do tempo e a vontade herdada. Enquanto as pessoas continuarem buscando o sentido da liberdade, tudo isso jamais deixará de existir. One Piece é uma história e tanto, um conto para um sorriso ou quem sabe para uma lágrima de alegria. A jornada final de Roger finalmente acontece e temos uma enxurrada de informações, revelações e segredos como por fim a revelação do dono original do tesouro One Piece. E aliás, por que o tesouro fez Roger dar risadas? Quer saber tudo da última viagem de Gold Roger? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio simplesmente fantástico. Só existia um anime até hoje que me fez me emocionar ao ponto de chorar. Que foi o final de Yu Yu Hakusho, isso lá nos longínquos tempos da TV Manchete. Mas confesso que nesse episódio eu realmente derrubei umas lágrimas ali. Fiquei muito emocionado, deveria ter gravado um react. A última jornada de Roger no mangá já foi incrível. Mas no anime, com toda a música e ambientação, é simplesmente impossível não dar aquela lacrima, aquela suada nos olhos. Esse vídeo está muito legal, trouxe muita informação dessa última viagem. Porque Roger riu, o que ele achou na última ilha? Todos os segredos escondidos nas entrelinhas. E você assiste até o fim, está bem legal. Espero que você goste, acima de tudo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão que é Mangalático. Dispara o like para dar uma fortalecida. E agora com vocês, a última jornada de Gold Roger. Vamos lá. Creio que vocês repararam em como Roger foi para Water 7 e depois para a Ilha dos Tritões. E talvez não por acaso. Pois tínhamos as plantas de Pluton e, claro, Poseidon. Que até despertaram o interesse nele e na sua tripulação. Possivelmente Uranus pode estar ligado ao ano, pois curiosamente é a próxima parada de sua jornada. Depois de partirem da Ilha dos Tritões e estarem próximos do país dos samurais, Toki acaba adoecendo e Krokus sugere que eles têm que voltar para ela se recuperar. Toki não poderia mais seguir viagem com o risco de vir a morrer. E Oden devastado aceita desembarcar junto dela, mas Toki insiste que ele continue até o fim. Chegando em um ano para deixar Toki pegar uma cópia do Road Poneglyph que lá existe. Kinemon e os outros retentores imploram que Oden volte para Kuri. Todo mundo espera o seu retorno para cuidar das coisas. Mas Toki afirma que ele deve continuar no mar. Oden sabe que há grandes mudanças em um ano e ele não pode fingir que não percebeu isso. Ele sabe que se olhar para trás, isto significa que ele nunca mais vai conseguir voltar para o mar novamente. Todo mundo chama o Oden de lixo, incluindo o próprio Roger por conta da escolha dele e essa cena foi demais. Mas vamos lá, vocês notaram como Denjiro está faltando nestas cenas quando as bainhas acabam confrontando Oden em sua chegada. Denjiro não está lá, logo ele que junto de Kinemon era o mais próximo de Oden. Podemos ver que as fábricas no fundo das paisagens de Oden e isto mostra que as coisas já vão de mal a pior. Tivemos um presságio sombrio nesses poucos quadros de Oden e essa cena inteira foi simplesmente devastadora. Deu uma boa olhada em Kinemon, Kanjurou, Raizou, Okiko, eles estão sujos. Suas belas vestes estão cobertas de manchas e remendos. Muito longe da imponência dos retentores reais de Oden que vimos apenas alguns episódios atrás. Oden não podia nem mesmo se virar e olhar para o seu país. Ele sabia que o ano já estava mudando de alguma forma. Mesmo antes de Kaido, isto estava completamente na cabeça de Orochi e da velha bruxa. Todo esse tempo sempre pensamos que Kaido havia trazido as fábricas para o país. Deu ano, mas parece que Orochi já estava a caminho de arruinar o país. E quando Kinemon diz, nós protegeremos Kuri, isso acaba me atingindo de tal ponto. Eles estão lutando contra a destruição de Orochi simplesmente sozinhos durante todo esse tempo que Oden está no mar. E Oden está executando uma tarefa também muito importante, talvez a tarefa mais importante de toda a série. Traduzir os poneglyphes para Roger. Mas essa aventura em que ele está, literalmente está lhe custando todo o seu país, amigos, família e a sua própria vida. Não colocaram no anime, mas no mangá as últimas palavras de Oden são as mais ameaçadoras. Anos depois não haveria esse tipo de recepção esperando por mim. Isso é muito difícil de analisar de um ponto de vista até óbvio. Todos ficariam em sua terra natal para entender o que estava acontecendo e tentar consertar as coisas. Mas o mundo da One Piece é configurado de uma forma que toda aventura no mar traz algo sempre maior. A curiosidade da descoberta, porém, tem um preço muito alto a se pagar e Oden pagaria com juros. Depois eles vão em direção a Zou e Oden tem uma sensação estranha assim que chega no lugar. E o rei do Dukado, Demokomo, recebeu uma carta de Nekomamushi e Inuarashi relatando que os dois estavam vivos e muito bem. E colocando também a sua situação atual de viverem no país de Oden. Enquanto isso, Oden continua tendo uma sensação estranha na ilha e Roger concorda com ele dizendo que é como se algo enorme estivesse observando eles. Isto é de veras curioso. Não parece apenas algo ligado aos poliglifes. Pode ser o próprio Zunisha já nesse ponto. Mas por que causar esse mal-estar? Qual o mistério por trás da voz de todas as coisas? Poderia ter uma arma ancestral escondida em Zou? Uma coisa que me chama muito a atenção e é muito legal galera. São as semelhanças entre os Kouzuki e os D. Veja aqui nesse ponto. Roger e Oden tem a voz de todas as coisas. E até mesmo compartilham os mesmos sentimentos quando os colossais animais se comunicam com eles. Na introdução de Oden na história, somos por fim lembrados mais uma vez de todas as semelhanças impressionantes entre a família Kouzuki e aqueles com o nome D. Ambos tem um forte carisma e atraem pessoas para eles. Ambos são essenciais para a história do mundo. Vimos Momonosuke demonstrar a mesma habilidade. Deu vir Zunisha, assim como Luffy. Embora Momonosuke pudesse dar um passo adiante e até mesmo comandar o elefante. Sem mencionar a óbvia conexão compartilhada com o reino antigo e claro século perdido. Conhecimento deixa até uma teoria para lá de curioso. Quem sabe as pessoas de Oden que tem um Lua no nome como Kouzuki são na verdade conectados diretamente aos D. Já foi sugerido entre diversas teorias que talvez o inicial D tem algum significado, uma aparência de realmente ser a Lua, o símbolo da Lua. Ou quem sabe o símbolo de um Sol nascendo, o amanhecer. Até mesmo o Kanji para a Lua, se você olhar parece exatamente um D. Por que isso é legal? Temos sete famílias dos D. Monkey, Portugas, Gol, Jaguar, Rocks, Marshall e Trafalgar. E curiosamente temos também sete famílias no país de Oano. Kouzuki, Kurozumi, Shibotsuki, Amatsuki, Uzuki, Fugetsu e Hitaki. Onde destas sete famílias somente Kurozumi não possui Lua em seu nome. O Kanji que parece um D. Seu significado é carvão escuro. Só que no meio dos D temos Tite, o D que se acovarda perante a morte e não sorri perante ela. Onde curiosamente também possui o poder da escuridão. Talvez esses nomes das famílias de Oano são equivalentes a família D. Eles não tem o mesmo alfabeto. Então talvez eles tenham sim o nome D. Mas não é escrito da mesma maneira. Ou mais ainda. O que acontece antes do amanhecer? A noite e a Lua é sua guardiã. Sabemos que a família D pode ter sim a conexão com a Lua ou com o amanhecer. E isto seria uma evidência muito clara desta conexão. Então é bem possível que todos esses sobrenomes de Oano sejam um complemento da família D. Já que seus dois nomes e símbolos poderiam na verdade ser duas peças de um todo o D. Guardem isso meus amigos porque pode ser usado futuramente. Bem, por fim, eles encontram o Road Poneglyph com o brasão dos Kouzuki. E Odey acaba ficando surpreso que sua família realmente está de alguma forma ligada com a tribo Minky. E eu tenho quase certeza que a profecia de que os Minks vão ter que achar uma nova casa um dia termina no país de Oano. Momonosuke é quase certeza que deu uma ordem para o elefante rumar em direção ao seu país. Bom, após pegarem a cópia do Poneglyph é onde vemos Roger falando com o jovem Pedro que todo mundo tem a sua hora de brilhar. Isso é muito legal e triste ao mesmo tempo saber que Roger disse essas palavras ao jovem Pedro. Que de alguma forma lembraria disso e teria um efeito e tanto quando o Minky tomou sua decisão de dar sua vida para ajudar Luffy. Pedro viu Roger em Luffy e sabia que tinha chegado a sua hora. Por fim, os quatro Road Poneglyphs foram reunidos. Mas está claro que a saúde de Roger está começando a piorar. Esta cena adicionada no anime dele tossindo e caindo é simplesmente decortar o coração. Ainda mais quando acontece na escuridão solitária da sua cabine. Roger pode ser um demônio, mas como Barba Branca dizia, eles eram apenas homens com um coração. O mapa por fim foi traçado para a última ilha. O X marca a localização do tesouro. Entretanto o Bug acaba ficando com febre e não pode ir para a última ilha. Shanks decide ficar com ele e diz que se ambos tiverem que ir para a última ilha, eles irão com seus próprios navios. Isso aqui é muito forte, pelo menos para mim. Pois Minky acaba confirmando que quando Luffy chegar na última ilha, Bug e Shanks podem estar juntos com ele. Eu sempre imaginei na minha cabeça que Luffy não seria o único navio a chegar em Lough Tale. Shanks, Bug, Lau, Kid, entre tantos outros aliados chegariam juntos, mas ao ancorarem na última ilha ninguém se moveria. Nenhum pirata daria um passo adiante para pisar na última ilha. Todos esperariam um Luffy confuso com suas decisões desembarcar primeiro. O tesouro era abundante e podia ser compartilhado, assim como um enorme banquete. Mas o título era de Luffy por merecimento. Seria algo simplesmente épico. Bom, nesse ponto aqui eu fiquei sentido um pouco pelo Bug. Ele passou a infância no navio do seu herói a cada passo da jornada final. Mas no fim não conseguiu ir com eles. Isso também mata as dúvidas se Shanks e Bug sabem o que é One Piece e por que não foram lá buscar. Eles não estavam junto The Roger na última jornada. Então, acontece. O mundo ouve sobre a viagem e a descoberta The Roger sobre uma ilha inédita e inexplorada. Ele recebe várias alquias e títulos. O Conquistador dos Mares. O Rei dos Mares. E finalmente o título que traçou a sua lenda. O Rei dos Piratas. Oden escreve sobre tudo isso no seu diário. Sobre o que ele aprendeu. As armas ancestrais. O significado do século perdido. A vontade por trás do clã D e o que Roger fez quando encontrou o tesouro que tanto procurava. Roger simplesmente riu em uma das cenas mais épicas e incríveis que somente One Piece é capaz de fazer. Eu tenho certeza que você sorriu junto com ele nessa cena. Sorrisos são contagiantes. Roger ri do tesouro deixado por Joy Boy e fala que é uma história e tanto. Uma história hilária. Ele então disse que pensou em um nome para dar aquela ilha que ninguém esteve por mais de 800 anos. Uma história de fato engraçada. E assim foi nomeada a última ilha Love Tale. Não à toa a música Binks nos aqui é perfeita para esse episódio. Além de enfatizar que mesmo quando a equipe de Roger era pioneira fazendo todos esses feitos lendários na sua jornada. Eles ainda eram apenas um grupo de amigos que gostavam de estar juntos em uma verdadeira aventura. As últimas palavras dessa música curiosamente são Love Tale. Um conto divertido. E vamos lá. Certamente você está quebrando a cabeça para tentar desvendar o que poderia ser um tesouro que fez todos rirem. Joy Boy parece estar implícito que sim acumulou toda sua riqueza e tesouro em Love Tale. Também está implícito que Joy Boy deixou uma história e tanto que fez Roger achar ela hilária. Talvez uma história que sugere a conclusão. E parece-me que Joy Boy pode ter sido o principal herói da sua época. Como Roger e Luffy são hoje. Alguns podem achar que talvez Roger viu uma história futura. A história de Joy Boy atualmente. Ele queria viver no período de Luffy. Mas eu realmente creio que foi uma história do passado. Com um presente para o futuro. Se lembrem que Riley disse a Robin. Vocês podem talvez chegar a uma conclusão completamente diferente do que a que tivemos. É quase como se One Piece realmente entregasse uma história escrita por Joy Boy. E os piratas Roger interpretaram isso como uma verdadeira piada. Mas os chapéus de palha que tiveram a grande era dos piratas. Podem vê-la como o oposto. Roger podia ouvir a voz de todas as coisas. E ouvir os poneglifes. Oden podia lê-los. Mas eles não eram eruditos. Eles não eram estudiosos. Eles provavelmente só conheciam os fatos. Mas não perceberam as conexões. Ou mesmo o significado oculto desta história. E agora os chapéus de palha tem essa pessoa entre eles. A pessoa que se torna uma das maiores ameaças para o governo mundial. Nico Robin. A pessoa que pode ler os poneglifes. E também entender todo o contexto desse enorme quebra-cabeças deixado por Joy Boy. Não posso deixar de pensar que também há tristeza escondida por trás destas risadas. Talvez Roger riu porque não tinha tempo o suficiente para resolver as coisas. E foi tudo por nada. Porque ele iria morrer em breve. Roger está rindo porque ele entende que não pode reverter o mundo. E o governo porque ele não tem mais tempo de vida. Shirahoshi ainda não nasceu. Levariam 10 anos. As armas ancestrais se fazem necessárias para algo maior. Então Roger ri. Entendendo que o propósito e objetivo que ele tem perseguido durante toda a sua vida. É completamente inútil e inatingível para ele. Parece ser uma questão de tempo. É o fim da linha para Roger. Ele lamenta não ter nascido mais cedo quando algo poderia ter sido feito. Na época de Joy Boy como ele mesmo diz. Ou na época de Luffy. Onde os 800 anos da história serão carregados nas costas do herdeiro da vontade. Roger está prestes a morrer. Então tudo o que ele pode fazer é rir do absurdo de tudo isso. E talvez quem sabe inspirar a próxima geração a fazer o que ele não pôde. Provavelmente a razão mais forte pela qual ele se rendeu para ser executado. Ao invés de simplesmente falecer no mar ou em uma ilha pacífica. É por conta disso. Ele queria que outra pessoa chegasse a Lough Tale. Vários anos depois para finalmente concluir e entender o que ele próprio não pôde completar antes de morrer. Ao ser executado. Ele conseguiu grande atenção. E em seguida encorajou uma grande quantidade de pessoas a virem completar esta missão. Esse é o último capítulo da história de Roger antes de sua morte. E o nível de sensibilidade deste episódio. Só pode ser superado talvez pelo conto final de toda a série de One Piece. Eu não estava esperando isso não mesmo. E assim como Roger riu ao ver esse tesouro. Eu ri junto sem nem mesmo saber o que era. Mas eu entendo afinal que One Piece sempre foi e sempre será um conto de risos. E é isso galera. Que episódio simplesmente fantástico. O que você acha que é One Piece? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu quero ver a sua ideia. A sua concepção. Você riu junto com Roger? Você emocionou junto com eles? Simplesmente incrível. Isso é One Piece. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.